Oi, meu nome é Melissa Ribeiro e está começando mais vídeo aqui no canal Então gente, como vocês estão vendo, eu estou aqui em pleno sol Ai meu Deus Em pleno sol, porque vocês já leram aí no título, né? É um desafio gente, que eu vi no canal, tá? Eu vi no canal, o que eu vou fazer? Por que não? É make e desafio, e os dois tem no meu canal Então enfim, eu vou fazer Então eu estou aqui, essa parede aqui da frente da casa da minha avó Aqui é uma areazinha assim, que tem as plantas dela e tal Ai eu estou aqui sentando na calçada Aqui está a minha maquiagem, tá? Desculpa eu estar fechando essa aí, porque eu tenho um problema de claridade, tá gente? Não era para eu estar fazendo isso aqui? Acho que não Coloquei o microfone aqui Para vocês escutarem melhor, porque Já me perdoei se vocês escutarem a zoada de carro, de moto De galinha do vizinho aqui cantando De cachorro latino, porque Eu estou ao ar livre Né? Então tudo pode acontecer Então é isso Eu quis fazer esse desafio Eu acho interessante fazer uma maquiagem no sol Assim, posso ser que depois que eu terminar a maquiagem esteja uma cagada Porque Minha pele é muito oleosa Bateu o sol, ficou oleoso, né? Pode ver que já está brilhando aqui Se vai dar certo, eu não sei Outra que eu sou meio cega Eu estou passada Chocada Meu Deus Jesus Não sei como é que eu vou ver a maquiagem direito para fazer, né? Aqui na cabeça Está esse laço para evitar dos cabelos ficarem Minha franja fica na frente, ó Vou mostrar a vocês Aqui está Não vou mostrar muita coisa não Porque Está caindo as coisas Porque Eu vou fazer Um tour pelas minhas maquiagens Que Veio algumas pessoas pedindo lá no direct No Instagram E aqui também eu vi um comentário pedindo também Então não vou mostrar minhas maquiagens Muita coisa não Porque senão não vai ter graça Não está fazendo muito Só uma claridade está batendo, hein? É só porque está passando uma nuvem Na frente Então Bora lá Primeiro de tudo, gente Eu vou usar essa água micelar aqui Tá? Está vendo? Nunca tinha usado Eu vi assim no atacadão Gostei Gostei mesmo Super invito Vamos olhar aqui Por quê? O rosto está só o bagaço Peguei meu espelhinho aqui Olha vocês aí E agora eu vou Limpar meu rosto Porque está só A graça E agora eu vou Limpar vocês mais para perto, né? Então, gente Eu já passei Né? A água micelar Ah, agora eu vou Vou ver Que esse hidratante aqui Que eu acho que todo mundo já viu Eu sempre uso ele, né? Da Ah, bom Esqueci Aí agora eu vou Vim usar Olha, o sol chegou Vou vir usar Esse protetor labial, né? Para hidratar a boca Porque eu estou precisando Minha boca está muito ressecada Aí minha tia comprou esse aqui Pedi para ela comprar Ela comprou esse aqui Já usei, tá? Não é eu testando agora não Já usei E gostei Tá? Acabou quando ficar Feia na hora de Passar o batom Então, gente Agora eu vou passar Meu resto do primer, né? Porque quem não assistiu o vídeo Vou deixar aqui, tá? Com o Vivi Ela usou meu primer Então, viu, gente? Eu usava esse aqui Da Intense Vou ver se ainda tem alguma coisa, né? Porque eu acho que não, gente É, não tem, não Não tem nada Saiu Saiu o tipo Que eu tenho aqui ainda Então, gente Tá aqui, né? Secando Assim, né? Secar, secar Não vai Porque com o sol desse Minha filha Sabe que hora é, gente? Deixa eu ver aqui Ó, três da tarde Ainda bem que não está tão quente E agora eu vou vir com Esse corretivo aqui Não dá nem pra vocês ver direito, né? Não dá Eu vim com a minha palitinha De sombra, tá? Tá difícil de fazer essa maquiagem no sol Isso aí, pô Gente, pra vocês esse tipo Um passo Um passo de mágica, tá? Eu vou aparecer já com as sobrancelhas prontas Prontinho Eu tenho aqui a minha sobrancelha Tá um cocô Então, agora eu vou vir com a base Gente, quando eu botar a base Eu acho que não vai prestar, não? Eu vou ali Quando eu passar a base Eu acho que não vai prestar, não, viu? Eita, que a base já tá saindo Peguei meu pincel E vamos tacar na cara Gente Eu larguei do pincel Vim embora pra A esponjinha minha, viu? Porque misericórdia Uma esponjinha com certeza Tá muito grande Eu vou ter que danar muito Muito Eita, que negócio na frente Aqui Eu vou ter que passar muito pó Eu vou passar mais essa pele Que menino Não tá fácil, não, viu? Agora Eu vou danar o Pó-tranos Carro de som Essa hora Só porque eu tô gravando É, porque não tava Mas enfim Agora sei lá Essa pele Vai cair no pó pra todo o ar Pronto Tá, que pó mesmo Agora eu vou Desfalhar, né? Agora eu vou vir com esse pó aqui Tá? Pra selar essa pelinha, gente Porque Só o protônio Tô gravando o vídeo Obrigada de nada Mas eu acho que isso acontece Com muita gente, né? Porque assim Quando não tá gravando o vídeo Liguei lá Cachorro não late Galinha não Não faz zoada Né? Moto não passa Carro não passa Basta a gente ligar a câmera E começa a fazer zoada Mas tudo bem Faz parte da vida, né? Então, bora cuidar Com esse pó aqui Mais escuro Que eu uso como contorno E vou passar aqui É, passei o contorno Meu Deus Eu acho que Eu não sei nem como é que tá o contorno Nali, tá, gente? Sei não Agora eu vou Passar o blush O sorra tá indo embora Só pra avisar É... Eu vou vim com isso aqui Gente, isso aqui não é perfume Tá? Não é perfume, não É aquele negócio Eu vou botar aí na tela Porque eu tive que colocar aqui Porque não tava espirrando mais E eu tenho que correr Porque senão Não vai ter sol E não vai ter graça O vídeo, né? Pronto Agora aqui Vai ficar tudo Mais lado mesmo Agora eu vou Pra ver logo se Certo Agora eu vou colocar O iluminador Pronto Olha Tá toda iluminada, menina Ai, ai Então A pele já tá pronta, né? Praticamente Agora bora pro olho O olho, gente Eu vou fazer um esfumado marrom Bem Basiquinho Porque eu Tem algumas meninas Que tá em dúvida Não sabe ainda Esfumar direito O sol Apareça de novo Não sabe Esfumar direito Ai eu vou ensinar Direitinho pra vocês Ó Vou aproveitar Que o sol Ficou um pouquinho Se embora Eu vou pegar o marronzinho Ou se qualquer marrom Ó Eu vou olhar pra câmera Que é melhor Aqui Nessa área aqui Você vai É só Fazer batidinha Você só vai Colocar o produto Que é a sombra Vai estar aqui Tá vendo? Bota só a sombra Só a sombra Só se preocupe De botar A sombra aqui Pronto Aí agora Você vai fazer Isso aqui Só isso aqui Só Com a mão leve Tá gente? Leve, leve Só assim Aí você fecha Um e abre o outro Porque senão Você não vai conseguir Enxergar Ó Vai e vem Vai e vem Vai e vem Tá vendo que vocês Tem que deixar Esse degradê aqui Tipo Da sobrancelha Sobrancelha pro olho Assim Não deixe ir Porque senão Fica feio Ó E é isso aqui O esfumar Ó É isso aqui Circular Movimento circular E vai e vem Vai e vem Entendeu? Aí a mesma coisa Aí Ô Melissa Aí tu esfuma Entendeu? Esfuma, esfuma, esfuma Depois que você ver Que tá clarinho Que tá espalhadinho Bem bonitinho Você vai E acrescenta mais Se você quer um olho Mais Como eu posso dizer Mais escudo, né? Agora se você quer Uma coisa basiquinha Você só faz aquilo Faz um delineado Se não bota um rímel E tá top Aí agora Vou fazer o outro olho Tá? Porque eu tenho que ser rápida Por causa do sol Então, gente Como vocês podem ver Ó, o sol já tá batendo aqui Já tá indo embora, né? Mas, ó Eu fiz um delineado Tá meio cagado, né? Mas tá no bom Tá bom Agora eu vou passar o cílio Ou Passar a cola nos cílios Tá? Eu vou parar aqui Porque eu tenho que ser Muito rápido, gente Porque senão Gente, como vocês estão vendo Aí o sol já foi embora Não coloquei rímel Porque Ou Cílio Porque não deu tempo, não Eu vi que ia demorar muito Aí eu vou colocar Mais uma vez O fixador Né? Vou esperar secar E eu vou aproveitar E vou mostrar a vocês, gente Um batom Tá? Que é da dona preciosa Ela é a que mora aqui perto da casa Da casa da minha avó Aí Eu vou mostrar a vocês o que eu ganhei Eu ganhei esse batom aqui Tá? Lindo e maravilhoso Isso que eu amei E vocês sabem que eu sou apaixonada Por batom nude, né? Então Eu ganhei esse aqui, ó Da Una Tá? E é da Natura A marca da Natura Ela vende Perfume Roupa, tá? É uma loja Eu vou até deixar aqui o Instagram Aqui embaixo Pra vocês verem Tá aí embaixo E vão lá No perfil Vocês vão ver Tá? Ela vende Os cosméticos No caso Aí, gente O batom é assim Ó Aí abre Que lindo, gente Olha que lindo Ó Tá vendo? Deixa eu colocar aqui no No braço Pra vocês verem Tá no outro, né? Porque esse aqui tá sujo Pra vocês verem a cor dele Tá vendo? Lindo, né, gente? E eu amo batom assim Amo, amo Ó E ele é mate, tá, gente? É mate É, se eu não me engano, é Aí Eu vou passar ele aqui Mais uma vez Eu mostro ele aí Quem quiser, tá? É só Ir lá no Instagram Tá? Da Dona Preciosa Pedir a ela Ó, eu quero esse batom tal Que tu O que vocês mandaram pra minha lista Eu gostei Eu achei muito bonito E tal E depois eu conto pra vocês Se Sobre a durabilidade Eu usei ele antes Eu confesso Que não é a primeira vez Tá? Assim que eu ganhei o uso Logo Porque Eu sou muito curiosa Eu botei só um pouquinho na boca E durou, viu, gente? Durou bastante Aí agora Vai até Olha, nascer Até que a make ficou boa Aí agora Eu vou passar ele aqui Pra vocês Pra vocês verem Eu amei, tá? Mas primeiro Eu vou passar logo um lápis Na boca Peraí Já volto O sol foi-se embora Ah, tem roupa no varal É assim mesmo O sol foi-se embora O sol foi-se embora, gente Cadê? Gente Tive que ficar em pé Ai meu Deus Como eu vou botar Assim Tive que ficar em pé Eu terminei, tá? O batom Ele aparece Ele é assim Tá parecendo que eu não tenho nada Na boca Mas ele Ó Ele é assim E eu tô no sol também, né? E tá estourando a luz Deixa eu me ajeitar aqui, né? Pra vocês Então, gente Eu tentei fazer uma make no sol Ficou assim Ó O sol já tá indo embora de novo Mais novo Aí ficou assim, gente Ó Consegui fazer o delineado Sem fita Tá? Ó o batom, gente Eu amei esse batom Uma dica, gente Querem que sua boca Fique maior assim Sem precisar de usar Preenchimento de labiar Minha filha É Você usa o Lápis Tá? De contornar a boca Ó O sol bateu de novo Aí Iluminação A sobrancelha Ficou uma cagada no sol Mas é isso Faltou Faltou Os cílios Mas eu fiquei com medo do sol Embora muito rápido Não der pra filmar Pra vocês Ó Foi isso, gente É isso aí Gostaram do batom? E aí? Me contem aí nos comentários Se vocês gostaram Coloquei o microfone aqui E aí? Me contem aí nos comentários O que vocês acharam Dessa make aqui Eu gostei Quer dizer Aqui eu gostei, né? Deixa eu ver o espelho É, gente Pessoalmente não tá tão ruim não, viu? Não tá tão ruim não Mas, assim A base Não Não aderiu muito bem, sabe? A pele Ainda ficou aparecendo Umas marcas aqui É, não sei Mas eu gostei Isso dava pra sair, assim É, dava pra sair Eu amei o delineado Não tá tão certo, sabe? Mas Tô conseguindo Aos poucos Tá bom, né, gente? Eu falei demais, né? Esse vídeo eu falei muito Tá? Me perdoe, gente Pelo Se ficou muita zoada aí De alguma coisa Mas é porque eu tô do lado de fora, né? Então não dá pra eu fazer muita coisa Em questão do Do barulho, né? Que passa carro No meio da rua e tudo Carro, moto, é bicho É É tudo Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Né? Fiz esse vídeo aqui Com muito carinho No sol Eu espero que vocês tenham gostado Amando esse batom Então é isso É Não esqueça de se inscrever, tá? Deixar seu like É Eu vi que No vídeo anterior Muita gente deu like Assim Pela quantidade de visualização E Do like Assim O pessoal tão assistindo Tão dando like Então obrigada, gente Então Deixa o like aí, tá, gente? Não esquece, não Pra gente crescer aqui Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Ativa o sininho, tá? Pra vocês receberem o vídeo Quando eu mandar E me segue aqui, ó No Instagram Vai lá Me seguir Eu posto umas fotocinhas lá Um sal Mas não é direto Mas eu posto E Nos stories Eu apareço de vez em quando Como eu já disse Tô começando Mas é isso Tá bom? Aí agora eu vou Tirar algumas fotozinhas aqui Aproveitar que tá de dia Então é isso Um beijo Tchau 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 Tchau